Senhor presidente, senhoras senadoras, eu gostaria de pedir atenção de vossas excelências para uma situação que eu considero lamentável e que já foi comentado aqui na sessão de hoje e que, no meu entendimento, é uma quebra de acordo e de procedimentos que macula e compromete o funcionamento dos trabalhos desse plenário em detrimento de todas as mulheres do nosso país. Nós aprovamos, todos sabem, o PLC, o 130 de 2011, que penaliza os empregadores que pagam renumerações inferiores às mulheres, que desempenham mesmas funções que homens. Uma enorme conquista no movimento em defesa dos interesses e dos direitos das mulheres. A matéria foi aprovada por unanimidade, com ajuste redacional, pactuada entre todos os membros dessa Casa, atendendo ao preciosismo de alguns que exigiam a alusão expressa no texto ao prazo prescricional quando ele já era dado pela Constituição Federal, pois assim foi feito o acordo com uma emenda de redação que levaria a matéria à sanção, como também foi feita em tantas outras proposições que tramitaram nesse plenário. Acordo acatado pelo relator da matéria, o nosso querido senador Paulo Paim, e pela bancada feminina desta Casa. Pois eis que agora, senhoras e senhores senadores, nada do que foi pactuado está sendo cumprido, supostamente a pedido da Câmara dos Deputados, o Senado requisitou a volta da matéria da Presidência da República para o Congresso Nacional. Não vale mais a emenda de redação, agora virou emenda de mérito. Não vale mais a penalização de quem paga menos para as mulheres brasileiras. Isso é uma vergonha. E um arrependimento de não ter insistido em votar o projeto como estava, pois, com toda certeza, naquele dia nós tínhamos números suficientes para ter aprovado sem essa surpresa. Que sirva de lição para todas nós senadoras no futuro. Que sirva de lição para as mulheres brasileiras.